Tente mudar, cabeça pra cima. Tá pertinho de você, porque você pode usar o seu tablet, o seu smartphone, pode baixar o aplicativo da Boas Novas e a nossa programação acompanha você. Vai estar aí sempre podendo abençoar a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e pela sua audiência aqui na Rede Boas Novas de televisão e também o meu registro diário de agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado, que tem orado pela Boas Novas, que tem nos sustentado financeiramente, porque você tem a visão de semear no reino de Deus. Você sabe que um trabalho como o que a gente faz aqui não pode ser feito sozinho e que você pode fazer diferença como tem feito. Que Deus continue abençoando você, mantendo acesa a chama da visão missionária e da sua contribuição de que você está semeando num campo fértil. Que Deus abençoe você, que ele possa atender os desejos do teu coração, que ele possa manter a sua boa mão sobre a tua vida, sobre a tua família, com graça e misericórdia todos os dias. Esse é o nosso desejo pra todos vocês também que nos assistem, que nos acompanham através da Rede Boas Novas de televisão. 24 horas no ar, levando até você o amor de Jesus e abençoando vidas. Aqui no Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai conversar com você sobre um tema muito, muito, muito gostoso e interessante. De um modo geral, a chegada de um filho numa família é um motivo de alegria, um motivo enorme de alegria pra mãe, pro pai, pro casal, pra família como um todo. O filho, quando ele chega, ele faz um rebuliço dentro da família, não é verdade? Mexe com a nossa rotina, mexe com um monte de questões e é, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, o marco a partir dali, a partir da sua chegada. Mesmo que ele seja o segundo, o terceiro, o quarto, o décimo, não importa. Cada filho, ele traz a sua marca especial. Agora, no Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer provocar você com uma reflexão. Filho, traz felicidade? Será que traz mesmo? Como é que isso funciona? Essa é uma pergunta importante e que merece a nossa reflexão. Começamos com o nosso informativo. E já já, com os nossos especialistas, vamos pensar sobre esse tema. Os números comprovam o que se percebe no convívio social. Casais sem filhos são cada vez mais numerosos. Dados do IBGE revelam que o número de casais com filhos vem caindo. Uma queda discreta mais perceptível. O censo diz também que o Rio Grande do Sul é o estado com mais casais sem filhos do país. Somente em Porto Alegre foram registrados mais de 8.600 pares na época da pesquisa. Na prática, isso significa uma cena cada vez mais corriqueira. Pessoas solteiras e principalmente casais com muitos anos de convivência que assumiram a decisão de não ter filhos. Argumentos em favor da maternidade são abundantes desde sempre. A continuidade do que somos, o amor incondicional possível somente quando se tem filhos, a companhia e o medo do cuidado na velhice. Motivos nunca faltaram. A diferença é que de uns tempos para cá, os motivos para não tê-los também aparecem. Problemas financeiros, liberdade, individualidade, trabalho e absoluta ausência de instinto maternal estão entre as justificativas mais ouvidas. É isso aí. Queremos conversar com você sobre filhos, essa bênção que é na vida de todas as pessoas. É muito bom. E olha, é um negócio tão bacana porque assim, não tem como a gente contar para você como é bom ter filho. Filho só tendo para a gente saber. Tudo que a gente ouve é muito melhor, mas a gente só consegue interpretar depois de ter. Pode crer, pode crer. E hoje a gente quer provocar você com essa pergunta. Filho, traz felicidade? Você pode estar estranhando, mas você vai já já entender o porquê da nossa pergunta. Para nos ajudar nessa reflexão de hoje, eu tenho aqui no estúdio a Sandra Cerqueira Moura. Ela que é psicóloga, especialista em autismo. É também pastora e diretora da Associação Metamorfose em Maria Paula, Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, querida. É um prazer, Celeste. Mais uma vez estar participando com vocês aqui do Cabeça para Cima. O prazer é meu. Também, muito bom ter você aqui, viu? Especialmente para falar sobre um tema tão gostoso, né? É verdade. Um tema tão gostoso. Também conosco, a Cíntia Prudente Sanches. A Cíntia, ela é cerimonialista de eventos. É também designer de interiores, mas mais importante do que tudo isso, hoje, ela é mãe da Amanda, que está com 13 anos, né? Isso, amor, hein? Isso mesmo. Muito bom, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Falar da Amanda e da relação que a gente vem construindo com ela é sempre maravilhoso. Aham, bacana, bacana, né? E completa o nosso time de hoje, o Milton Rodrigues Júnior. O Milton é psicanalista, palestrante, também professor de psicologia da Universidade Estácio de Sá. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Celeste. É um prazer voltar à cabeça, né? E esse tema é um tema desafiador, porque a princípio pode parecer um tema simples, mas é um tema, o informativo já diz, que tem mobilizado famílias pelo Brasil afora, né? Então, pensar um pouco sobre esse tema é alguma coisa de grande valor hoje para a sociedade, eu acho. Verdade, verdade, né? E parece assim, né? Quando a gente diz, filho traz felicidade, eu imagino que vários dos nossos telespectadores possam estar pensando assim, que doideira, alguém pode pensar que não? Por quê? A gente está falando na regra geral. Não estou falando daqueles casos mais específicos, às vezes problemáticos, que, como eu disse lá no início, né? A chegada de um filho, normalmente, ela traz muita alegria para o lar. E a gente não está aqui deixando de lado aquelas situações específicas, onde, às vezes, tem angústia, tem situações particulares. Mas nós estamos falando da regra geral, né? Nessa regra geral, vocês concordam que esse um filho é sempre motivo de alegria, ele traz essa coisa gostosa para a família, é motivo de festa? Com certeza. Até pelo barulho, né? A mãe da mãe. Eu acho que até pelo barulho que a criança faz e aquele movimento que traz para casa, isso com certeza traz felicidade. E a primeira reação da gente é dizer que, claro que sim, né? Mas eu acho que assim, assim como a minha felicidade, ela não pode estar vinculada a nada. Ela tem que ser uma coisa que tem que partir de mim, né? Então, eu não posso vincular a minha felicidade a um bem material, a uma viagem, a um emprego, uma carreira, e muito menos a uma criança, né? Porque eu vejo que, assim, é claro que ela me traz felicidade, mas ela tem que me trazer mais felicidade. E eu não posso achar que eu só vou ser feliz se eu tenho esse filho, e se esse filho for assim ou daquele jeito, né? E a gente criar expectativas, então, é muito complexo. É muito complicado falar disso. A gente vai sempre bater em algumas coisas que são controversas aí, né? Eu trouxe vocês para te complicar, hein? É mais elégico, não é fácil, não. Traz felicidade, né? Para um casal, né? Para pai e mãe. Agora, o que eu acho interessante é o quanto uma criança traz felicidade para a gente que é humano. Independente de eu ser pai ou não, quando eu vou visitar um bebê de um amigo, eu fico feliz de ver aquela criança. Ou seja, uma criança que vem ao mundo, né? Uma criança que a gente está ali na expectativa de o que vai ser no futuro, né? Eu acho que gera essa sensação de que a gente é ser humano, a gente quer mais sempre. E aí eu concordo plenamente com a Cintia, né? A gente não pode depositar... E felicidade é sempre alguma coisa feita a dois, né? A dois, não duas pessoas, mas você falou, né? A felicidade pode ser o meu carro que eu compro. É sempre relacional, né? É sempre uma relação, né? E aí, o quanto a gente vai... Eu sou pai de um adolescente, 16 anos, né? E o quanto eu penso que a felicidade dele é minha, a minha tem que ser dele. Ou seja, é assim, é relacional. É muito interessante o que o Newton fala, porque na verdade, assim, se a gente for analisar, visto a pergunta, né? Se o filho traz felicidade, a gente tem que analisar também o que é felicidade. E isso me chamou a atenção. Eu fui procurar, mas assim, de fato, dentro dessa primeira questionamento aqui, com certeza um filho traz felicidade. E a palavra de Deus diz que o filho é o quê? É herança do Senhor. Então, o Senhor não nos daria uma herança que não fosse pra nos tornar pessoas, né? Indivíduos, pessoas, mães, felizes. Melhores, né? O filho, com certeza, ele traz felicidade, né? Então, mesmo, né, no caso, por exemplo, nós que trabalhamos com crianças especiais, temos esse trabalho dentro dessa área, que muitas vezes essa mãe recebe essa notícia, muitas vezes no período de gestação, e é uma fase difícil, né, de lidar, porque nem sempre esse momento da chegada é um momento de total felicidade. Muitas vezes é um momento difícil, um momento pra ser trabalhado, mas quando bem trabalhado, quando bem estruturado, quando são bem amparados, tanto espiritualmente quanto tecnicamente, esse filho, sem dúvida, vai se tornar uma grande fonte de felicidade. Certamente, eu também acredito nisso, né? É interessante isso, porque o próprio nascimento é um momento de grande expectativa, é um parto em si. Não importa se é um parto normal, se é cesareano, mas é um momento de grande expectativa, né? Por mais que você acompanhe todos os exames médicos, não sei o que, os médicos, tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas a gente, a primeira coisa que a gente quer ver é, tá tudo certo, o bebê, como é que tá, né, se tá tudo certinho. E quando é uma criança que já, a gente já sabe que tem algum tipo de dificuldade, a gente já vem com aquilo, mas ainda assim a gente quer pegar, quer ver, quer garantir a integridade física dessa criança. É uma coisa muito especial, né? Mas, até antes da gente entrar no mérito disso, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa história do que é felicidade. O que é felicidade? É um ponto de partida, é um ponto de chegada, é, 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 dá pra, assim, a gente considerar que felicidade é algo absolutamente contínuo. Como é que é? O que é felicidade pra vocês? É, no latim, eu fui buscar as origens dessa palavra e veio, então, a palavra félix, quer dizer fértil. Então, na verdade, assim, na origem, a palavra felicidade está relacionada à palavra fertilidade, dar fruto. Então, eu acho que nada pra expressar melhor a essência da palavra felicidade, que é dar fruto. Se ser feliz, enquanto mãe, né, é poder dar e não só esperar receber daquele fruto, daquele filho toda a realização, mas sim estar disponível pra dar, isso se concretiza de uma maneira perfeita, porque Deus é perfeito, o plano dele é perfeito. Então, ao nos dar um filho, isso, né, se torna um momento de felicidade à medida que a gente se doa no sentido perfeito da palavra, né? Ser fértil. Muito interessante, né? É, eu, você falou assim, se a gente pode considerar que seja uma coisa contínua, né, isso eu acho meio complicado. Eu acho que, assim, a gente tem momentos de felicidade, e eu acho que, de repente, ela pode alternar, assim, de grande felicidade. E tem, a gente é sempre, assim, bombardeado com tantas sensações, com tantos sentimentos, né, que a vida nos traz, o nosso dia-a-dia mesmo nos traz, né? Então, eu acho, assim, que você vive momentos de felicidade, né? Mas tem aqueles momentos também que você vai, você não vai estar tão feliz, assim, mas por aí. Mas a gente vê que é cultural, né? Cada um vai ficar feliz de uma forma, com alguma coisa, né? Isso que você falou, né, Milton, a gente tá sempre relacionado, né, alguma coisa. E, então, assim, existem, a felicidade existe de formas diferentes, né? Pra cada pessoa, ela vai se apresentar de uma forma, né? E num determinado momento, né, também. Então, pra mim, você fala da chegada do filho e tudo, pra mim é diferente essa coisa do parto e tudo. A minha filha foi adotada já com 10 anos e, 10 anos, 10 anos e pouquinho, né, de idade. Então, assim, foi uma felicidade escolhida, né? Foi diferente, né? Um processo diferente, completamente diferente. E que vem sendo, né, diferente aí. E mudando muita coisa. E a gente, realmente, lidando, a gente não teve uma fase de lidar com um bebê que tem essa rotina que traz, que é cansativa de horários, de não dormir à noite, de ter febre e tudo. Eu não passei por nada disso. Eu vou febre e o bebê, né? Eu vou febre e o bebê, né? Não, 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 não. Você pegou febre e o bebê, sente, vamos lá. Mas nem por isso foi menos difícil. Porque foi uma quantidade de cansaço, assim, emocional, que você não tem ideia. É difícil, né, de mencionar. Exagerando um pouco, eu poderia dizer o seguinte, que a entrada, assim como a entrada do bebê na vida veio pelo parto, eu poderia dizer que a entrada da sua filha na sua vida também é um parto. Claro. No sentido de que ela entrou na sua vida e você entrou na vida dela. Claro. É por isso que eu digo, eu insisto nessa questão de felicidade, tem que ser racional, mesmo que seja o meu carro. O meu carro me traz felicidade, eu não preciso de mais nada. Sou eu e o meu carro. Ou seja, a gente está o tempo todo colocando coisas, né, coisas que eu digo aí, pessoas também, coisas e pessoas, para completar aquilo que a gente tem, sabe, o que a gente sabe disso, que a gente não dá conta sozinho da vida. É muito interessante. A gente não dá conta sozinho da vida. Acho que a gente é preparado para dividir, a gente é, deve estar impresso, né, no nosso DNA. A gente é condicionado a fazer isso. Sozinho eu não consigo ser feliz. É realmente, essa questão de felicidade, ela precisa ser desfrutada através dos membros que fazem parte do contexto. Ela não existe isoladamente. Porque se a mãe não está feliz, o filho, consequentemente, não vai estar feliz. Se o pai não está feliz, consequentemente, a mãe não vai estar feliz e o filho não vai estar feliz. Então, assim, a felicidade, ela abrange realmente como, né, nós estamos citando aqui a questão do relacionamento e, principalmente, do bem-estar de todos os envolvidos nessa relação. É necessário que todos os que estão envolvidos nessa relação estejam bem, estejam harmonizados, que todos eles estejam realmente felizes juntos, né, e até nós estávamos falando isso na vinda, meu esposo estava comentando, que até mesmo, né, Deus, quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele sempre fala nesse aspecto coletivo, né, o Pai Nosso está, né, dá-nos o pão, dá a todos nós, ele não dá a mim, né. Eu ontem lia uma coisa sobre isso, né, é Pai Nosso, não é meu Pai que está em nós, é Pai Nosso. Exatamente. É, é, ele fala, é, é, nos dá o pão de cada dia, né, dá a nós, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, é sempre no sentido coletivo. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, mas eu queria ainda só fazer um resuminho aqui de coisas que, é, desse fecho de vocês, né, porque esse conceito de felicidade que ela foi lá buscar no dicionário, né, de ser, é, é, frutificar, né, de, de, de trazer uma ideia, assim, da fertilidade, é, 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 porque via de regra é isso, quem é que consegue, se está feliz, é, ficar assim sozinho, esconder, escondidinho, né, na hora que a gente está feliz, a gente quer compartilhar, né, a gente quer contar, fazer, mostrar, nem que seja o carro novo, quer exibir para todo mundo, né, é, 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 traz logo esse sentimento de compartilhamento, né, é, e quando a gente traz para a questão dos filhos, é, quando ela começou a falar, o que me veio à cabeça também é essa história, né, o parto, o nascimento de uma criança, não é só o parto que vem da cesariana, do parto normal, mas é o parto da adoção, né, que ele chega, e essa criança que chega, ela também altera a nossa vida, mexe com a nossa rotina, é um marco na nossa história, e a gente vai dar ela, sim, muito do nosso DNA emocional, psicológico, afetivo, né, então, essas coisas, elas são absolutamente naturais, né, filho, é filho, agora, é, a grande questão é, como é que a gente vai viver essa felicidade, porque muitas vezes, se a gente, é, coloca no outro, essa condição, talvez seja problema, mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, né, vamos para o intervalo e a gente volta, e eu quero já voltar com a pergunta, é possível ter um casal sem filhos, ser feliz? Então, tá bom. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.